Olá, eu sou Rafael Carnielli, sou de Itatinga, interior de São Paulo, sou professor de matemática, músico. Iniciei na luteiria há mais ou menos três anos, fazendo pequenos ajustes no próprio instrumento, instrumento de amigos, que me incentivaram a iniciar a oficina. Conheci o curso do Padovani no último workshop, então iniciei o curso online, é um curso bem completo, super bacana, tem muitas aulas que a gente pode assistir várias vezes. Enfim, aprendi a fazer muitas ferramentas, muitas técnicas novas que eu não sabia, que eu não tinha contato com instrumentos de metais, e o suporte técnico, tanto o Marcos quanto o Matheus, estão sempre ali prontos para ajudar a gente no que a gente precisar, só tenho a agradecer. Bom, para quem quer iniciar, fazer a manutenção de instrumentos de metais, super recomendo o curso, super recomendo a Padovani, que vai ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Um abraço!